A maior demonstração de propagação do ser é o eco Com ele meu grito tem força pra derrubar todos os prédios A maior demonstração de propagação do ser é o eco Com ele meu grito tem força pra derrubar todos os prédios Que não me deixam ver o sol Pra me prender nesse labirinto de tédio A maior demonstração de propagação do ser o eco Com ele meu grito tem força pra derrubar todos os prédios A maior demonstração de propagação do ser o eco Com ele meu grito tem força pra derrubar todos os prédios Que não me deixam ver o sol Eles não deixam ver o sol Que não me deixam ver o sol Que não me deixam ver o sol Pra me prender nesse labirinto de tédio Que não me deixam ver o sol 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 Se refere a spoz com o sol E tem força pra derrubar Se inscreva no canal Se inscreva no canal